Na minha frente, era sempre assim, eu deixava de comer para o outro comer, eu deixava de me vestir para o outro me vestir. Uma das coisas que eu fazia, que tem até no meu Facebook uma foto, quando eu era da banda, na pegada da loura lá na Bahia, chegava uma época do ano que eu separava um monte de roupas assim, só para o dia a dia, e eu esvaziava todo o meu closet, todo o meu guarda-roupa, juro por Deus, não sobrar um chinelo, só o montinho que eu separei. E eu fazia um bazar com todas as minhas roupas, e comprava tudo de brinquedos, ia para a favela distribuir, que era o que eu mais amava, era para mim, se eu não fizesse isso, meu ano não tinha sido bom. E eu sempre pensava no outro, acima de pensar em mim, tanto que, uma das coisas que aconteceu, é difícil falar, mas eu vou falar, porque o Brasil precisa saber quem é a Mariana, e o porquê eu tenho esse senso de injustiça. Uma das coisas que aconteceu, que minha mãe foi totalmente de contra, minha mãe é uma mulher extremamente forte, e sempre me ouviu, então não é culpa da minha mãe, extremamente, e eu carrego isso comigo até hoje. Quando eu vi que o filho da pessoa que tinha feito isso comigo, gritou a mesma frase, quando eu vi por uma situação, uma pessoa que eu amava muito sendo levada pela polícia, eu automaticamente virei e disse que ele não tinha feito isso comigo, e que eu fiz porque eu quis. Mari, Mari, peraí, vamos só recapitular isso aí, eu sei que você está... É, vamos lá. Eu vou tentar falar o mais básico possível, porque eu não posso... Para a gente entender melhor, né? A pessoa que te violentou aos 12 anos e tudo, ela chegou um dia a ser presa, é isso? Não, ela não foi prestar os esclarecimentos, tudo, porque eu fiz exames, tudo certinho. E... Você que foi denunciar, alguém denunciou por você? Não, eu e minha mãe, meu pai já morava distante, eu morava em Aracaju com a minha mãe, minha mãe foi a mulher que me criou, sozinha, eu e minha irmã. E minha mãe sempre buscou ser justa e atrás de justiça e tudo. Só que a dor daquela criança, dentro da minha cabeça, do meu psicológico... Do filho, do filho dele, dele que fez aquilo com você, certo? Sou muito, muito, muito maior do que a minha própria dor. E eu não sei te explicar o porquê e não me julguem o porquê. Então eu fiz isso e hoje eu tenho 28 anos e eu carrego todas as minhas dores comigo. E então, na hora de falar do seu depoimento... Exato, finalmente, quando eu vi... Você vendo o filho dele... Exato. Eu falei isso dentro do programa, inclusive, pra algumas pessoas, eu relatei isso lá dentro. E eu levei essa dor pra mim e minha mãe dizia que não, minha mãe chorava e eu falava, por favor, é sobre mim, eu preciso, eu preciso disso, senão eu não vou ser feliz, eu vou ser uma menina novamente traumatizada. Eu não queria que uma criança crescesse com os mesmos traumas que eu tive. É porque a situação que eu falei que eu vi a pessoa sendo levada, eu não posso falar aqui. Mas era uma pessoa que eu amava muito. Amava, assim, absurdamente. E eu me coloquei num lugar que eu não sei te explicar qual foi, mas eu tirei aquela criança de viver aquilo e eu cresci sustentando minhas próprias dores. Sim. Cara, já é um traço seu de vida. Por isso que eu digo que as pessoas precisavam saber o porquê eu era escudo de todo mundo, porque eu sou assim desde criança. Eu sou assim, eu trato isso aqui na vida real, gente. A gente é o contexto das nossas experiências de vida, né? De vida, né? Isso que forma a nossa personalidade, caráter, e é interessante você falar disso. E eu li muito, eu li muito no Twitter, as pessoas falavam, ela fazia isso por VT. Não. Então, por isso que eu tava perguntando se era estratégia, porque todo mundo acha que ela quer estar em todas as tretas, sabe? Eu jurava dentro da minha cabeça, porque no ao vivo eu também falei pra Raquel que eu tenho um complexo de inferioridade. Eu, como artista mesmo, como mãe, como mulher, eu sempre me coloco menor que a outra pessoa. Então, eu me achava, né? Agora eu tô tratando isso, uma péssima mãe. Eu não me acho uma mulher bonita. Olha que loucura. Gente, você tem espelho na sua casa? Não, mas então, sai um corte da Grande Conquista, sai um corte da Grande Conquista, pesquisem aí a galera do chat, no qual a Edilaine fala com o Fernando assim. Aquela menina ainda não se achava bonita. E eu afirmava pra ela todos os dias que ela precisava se ver como eu via ela. Procurem aí, galera, que a própria página da Grande Conquista postou isso. E eu afirmava isso todos os dias. Então, eu não fazia ideia de que eu era protagonista da vila, que eu passava o tempo todo. Eu não fazia ideia. Você era? Ali, eu era eu, assim, o tempo todo. Na vila, você foi mais a Mari aqui de fora do que na mansão. Sim. Porque eu acho que o grupo, que é um grupão, formou-se um grupão. E eu sei que vocês não percebem. Sim. Vocês não percebem, porque ali você tá com seus amigos. Subiram vários amigos seus. Sim. Porque era um aliado, a Casa Laranja subiu em peso, né? Sim. Foram poucos das outras casas que subiram. Então, ali pra você é muito natural. Você tá aliada desse grupo. Só que eram muitas pessoas. E aqui fora, entra reality, sai reality, as pessoas não gostam de grupão. Sim. É o modus operandi do público, do sofá. A gente vê, ah, é grupão, é covardia. Ah, grupão, ah, vai votar todo mundo numa pessoa só. E tá. Essa é a visão do público. Lá dentro, a gente sente muito medo. Sim. Quando a gente é a maioria, a gente fica mais na zona de conforto. Porque a gente acha, realmente, que nunca vai sair. Mas você se arrependeu desse grupão? De algumas pessoas, sim. 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 Certo. Eu acho que eu não me arrependo, eu vou lhe ser muito sincera. Tinham pessoas que eram minhas prioridades diretas. Que todo mundo sabe que era o Haddad. O Haddad, sim. O próprio Vini Gran, que foi uma pessoa que eu fiquei muito tristinha. Poxa, graças a ele, você tá aqui fora. Exato. Porque se ele te imuniza com o poder que ele recebeu de fora, você tá bom. A Lisiane, ela não era primeiro voto de todo mundo. Não era. Eu era. Ninguém é, com certeza. Eu tentei explicar isso a ele, só que ele me explicou o ponto de vista dele. E eu entendi, porque eu sou uma pessoa compreensível. Não, é demais, né? Diferente do que muitas pessoas falavam. Ah, Mariana, não ouve todo mundo, a verdade dela é absoluta. Não, muitas vezes eu me calei pra ouvir o outro. E compreendi quando eu fui indagar pro Haddad. Por que ele não me defendia e eu só defendia ele? Quando eu fui indagar pro Vini Gran, por que ele não me deu imunidade, sendo que eu era... Então, assim, muitas vezes eu indaguei. Poxa, mas essa do Vini Gran foi uma das vertentes que te tirou do programa. Sim. Porque você imune ali, você estaria lá até hoje. Sim. E foi uma pessoa que você defendeu, comprou a dor, gritou, se estressou. Você faria a mesma coisa pelo Vini Gran, mesmo sabendo do resultado que ele não iria te dar, não iria te proteger. Se ele fosse posto à prova e se ele estivesse correto na situação, novamente eu defenderia ele. Gente! Naquela situação você acha que ele estava correto? Eu não vou colocar a situação da mímica do filme, porque não. Já é um conteúdo que já foi, já deu. Mas teve um momento em que ele cita a Anne, que eu acho ela genial, acho ela grandiosa, acho que ela está um pouco parada, mas muito representativa, muito importante pro reality. Mas tem um momento em que a Anne fala da unha, que ela dá uma unhada, esconder a unha, isso é uma figura de linguagem também. Sim. Que é um modo de assopra e tal. E ele faz disso como se tivesse chamado ele de monstro e faz um drama. Nesse momento ali, eu acho que ele dramatizou demais. Na verdade... Como vocês ouviram? Na verdade, eu vou falar a visão de nós, lá dentro da casa. Vini Gran, ele é um cara muito legal, ele conversa com todo mundo, ele canta, ele diverte todo mundo. E a gente percebeu na semana do ocorrido que ele só dormia. Ele quase não conversava com as pessoas, ele estava totalmente retraído. Ele começou a se abrir com algumas pessoas muito próximas e eu fui uma dessas pessoas que ele se abriu. Falei pra ele que não era meu local de fala, mas que eu precisava falar pra ele o pouco que eu aprendi. A brincadeira ali em si, pra aqui pra fora, soa como se não fosse proposital. Não que tenha sido proposital. Só que lá dentro, eu acho que não era necessário falar. Porque nós, eu digo nós como nós brancos, nós brancos num termo em geral. Fomos todos, todos, eu, você, ela, todos fomos criados numa sociedade que é a racista estrutural. Sim. A gente fala frases que a gente nem sabe o que tá falando. E eu falei pra ele sobre isso, que se ele se sentia, era mais sobre como ele se sentia do que com a frase falada. Porque eu poderia ter falado uma frase. Ela ou qualquer pessoa que estivesse lá dentro. Então, é como ele se sentia, só que mesmo assim ainda tava se anulando. Ele, numa conversa que tem comigo e com a Lisiane de madrugada, ele fala a seguinte frase. Eu não queria ir lá dentro, porque eu vou sair lá fora como vitimista. Ele falava assim, eu falava, você não pode se anular. Se é a dor que você tá sentindo, você precisa expor sua dor. Não que ela tenha feito de propósito, mas você precisa expor sua dor. E aí ele vai lá dentro e expõe a dor dele. Ele já tava tão fadado com essa situação do planeta dos macacos. Que ele aumentou o potencialismo. Exato. Que quando chega numa prova e ela fala sobre garras, ele novamente dá o gatilho do planeta dos macacos. Uma coisa que ele já está fadado. Olha o raciocínio, Chate. A gente não pensa nisso, porque a gente não tá vivendo com vocês. Não, exato. Foi dias antes. Foi dias antes. Ele já tá tão fadado. Gente, é, na mesma semana. Sim. E ele já tá tão fadado que ele já não conversava, não cantava mais os pagodes. Ele só dormia. Que aí gera outro gatilho e aí ele não aguenta mais. Ele explode. Só que é só o que a gente... Só a gente sabe que tá vivendo lá dentro. Aqui fora soa de outra forma. Só que lá dentro doeu de verdade nele. E a situação da garra, tá? Não a primeira situação, porque a Record, a emissora esclareceu muito bem e botou um ponto final. Mas a situação da dinâmica da garra, da unha, pro público, pra grande parte do público, tá? Porque o público é dividido. Tem gente que defende aqui, outro que defende ali. Mas pra maioria do público ficou como algo exagerado. Ela não quis dizer de monstro, de garra. Ela não quis. Mas com a sua explicação a gente consegue... Foi uma junção de fatores. Entendi. Foi uma junção de fatores. Agora a gente acompanha o processo, né? Sim. Agora a gente vê com outros olhos. Isso que é importante, as declarações de vocês e vocês falarem aquilo que a gente não consegue acompanhar. Inclusive as experiências de vocês e aquilo que a gente não vê. É importante pra gente construir a história como um todo. Sim. E não como um vídeo, uma edição. Sim. Então é bem importante. Eu quero fazer uma pergunta, né?